É, você bebe na boca assim? Ué, velho, você bebe na boca? Ué, eu bebo na boca também, ué. O velho quer beber na boca, não. Quer beber. Ai, ó gente, tadinho, ele também quer que filma, ó. Ele quer que filma, ó. O velho começou a furar a coca ali. Ele tá esperando massinha de coca, massinha, ele quer massa. Eu vou ensinar pra vocês, como é que se fura o coco. Aprenda a fazer a furadeira de coco. De sucata. Vocês tão vendo aqui, esse aqui é de bengalo de moto. Bengalo de moto, pegando minha cabeça, tudinho aqui. Aqui ó, bengalo de moto. Tá. Isso aqui é inoxidável, você pode ver que isso aqui é o furão inoxidável. Porque isso aqui era pra vender, cara. Era industrializado, fazia aqui. Com o maior profissor pardal, gênero, senti-se perdido no Floresta Amazônia. Isso aqui é de cabassoura. Né? Isso aqui é um cano. Que o cabassoura enche certinho. Aqui tem a furação, pra você ficar maior. Três furação aqui ó. Ó. Uma, duas, três. Essa aqui pra fazer penetração maior. Por quê? Porque o coco é grande. Então tem que ser maior. O coco pequeno, você coloca aqui. Ou o que seja que for. Aí você vem com o coco, né? Você vem com o coco e coloca aqui ó. Aí, aí você faz uma, você corta um cano em um cano, né? Que encaixa o coco debaixo aqui ó. E solda aqui. Esse aqui, você pode ver que troca peças. Peças tudinho e troca. Aí você coloca aqui ó. E faz aqui ó. 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 Vê bem. Então a dica. Ah velho, mas aqui tá subindo o coco pra cima. Não. Sobe, mas eu fiz esse breguesso aqui ó. Ó. Eu fiz esse breguesso aqui ó. Pra quê? Ó, ó, ó. 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 Inteligência minha ó. Ele não sobe ó. Ele segura o coco embaixo. Né? Claro. Ele enjambra aqui ó. Ah velho, enjambra o trambeco aí. Então aquele enjambra aqui e não faz descer o coco. Não faz subir o coco. Então é assim né. Vou mostrar pra vocês direitinho né. Aqui ó. Aqui ó. O problema dele é isso aqui. Ah meu Deus. Ah o problema dele é isso aqui mesmo. O problema dele é isso aqui. Ah tá duro pra pegar o coco cara. Tá duro pra que quebra o coco pra ele. É acostumado né. Comer massinha. Aqui ó. Você vê aqui meio que eu fiz isso aqui ó. 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 Ele segura ó. Segura ó. Segura. Né? Aqui ó. O jeito que eu fiz ó. Tudinho. Você pode ver aqui. De cabaçouro, cano. As furações que eu falei pra vocês aqui ó. Tá vendo aqui ó. Ó. Um. Dois. Três. Ó. Três buracos. Ó. Isso aqui você faz um cano mais grosso né. Você corta um cano mais grosso. Que roda aqui ó. Aí você coloca um estirante daqui daqui. Pra não enjambrar. Igual isso aqui. Isso aqui enjambra que é um só. Já isso aqui não enjambra que é dois. Ele vai correr disso né. Então isso aqui. Depois o cano aqui ó. Né? Você coloca o cano aqui. Né? Aqui ó. O cano aqui. Corta um pedaço de cano. Pra colocar aqui. Né? A preta também quer. Tá tudo esperancou. Olha lá. Tudo esperancou. Então é acostumado né. Chegar essas horas assim mano. Aqui ó. Então. Por causa de que? Que eu era o maior treinador de coca da região de Ouro Preto. Tá? E eu fazia essas máquinas. Então. Eu tinha quatrocentos pés de coco irrigado. E desses quatrocentos pés de coco irrigado. É. Eu comprei. Eu tinha os meus irrigados e os outros que não. Então eu vendia coco em Ouro Preto. Né? Eu vendia coco em Ouro Preto. Pra todo lado aí. E comprado vizinho tudinho rapaz. Muito coco. Então é isso aí. Aqui ó.